Olá meus super Routweilers, tamo aqui hoje pra mais um episódio repleto de aleatoriedades e aventuras. Bom, vou explicar pra vocês o que tá acontecendo. Vamos nessa! Eu tava ali no bar do Buraco Doce, comendo uma moqueta de baiacu e bebendo uma cerveja local. Até que Valtécio, meu irmão, me ligou pra eu brotar no apartamento novo dele. Ele falou que não tem erro no caminho, que era só vir por essa rua aqui direto e ir pedindo informação pra galera. Falou que a vizinhança são de pessoas bem comportadas. Mentira! Olha só as brincadeiras de mau gosto dos jovens de hoje em dia. Como é que chama mesmo? Bulim! Vou falar pra minha mãe quando é RH. Coitado do menino ali rapaz, essa juventude tá perdida mesmo. Como que bate assim no amiguinho de escola? Uma hora dessas deveriam estar é trocando figurinhas do brasileirão. Sorte que eu estou aqui neste exato momento e irei dar uma lição nestes valentões de meia tigela. Ei amiguinhos, por que vocês bateram no menino ali? Tá pensando que vocês são o pai dele? Modo desmaiamento especial com pá, ativar. Não se preocupem, só deem um tapa de leve ali pra ele aprender a ser educado. Lá vem o outro grandalhão. Ei rapaz, sua mãe não te ensinou a respeitar os mais velhos? Não. Se você for bonzinho eu prometo que não irei usar minhas habilidades de desmaiamento em você. É só me pedir desculpas que eu fico de boa meu pivete. Não. Também o culpado é você. Era pra você estar jogando pipa e roubando caju no quintal dos outros. Em vez disso você tá aí batendo no filho dos outros. Sua mãe não te deu educação não? Não. Não deve respeitar ninguém em casa. Quer saber? Toma essa pra ficar esperto. Ô, mó raiva de adolescente mano. Fica o dia todo na internet gravando porra de dancinha do Tik Tok. Tomar no cu o caralho. Não lava um prato. Não varre uma casa. O dia todo de dancinha. Porra de kawaii de Tik Tok. E o pior de tudo. Uma hora dessas na rua aprontando coisa. Ei pivetinho. Vou te dar uma lição. Já que não quer pedir desculpas. Caralho, cozão. Ei você também. Não tá vendo que tá tarde não? Isso não é hora de criança ficar na rua. É por isso que acontece as coisas. Fica na rua até essas horas. Capaz de se bater com um maníaco. Tipo eu. Nossa. Meus amigos me perdoem. Mas é totalmente revoltante pra mim que esses adolescentes e crianças fiquem na rua até uma hora dessa. Era pra estarem em casa. Vendo x vídeos ou rebocando uma parede. Apostando em jogo do bicho. Ou cuidando de um galo índio. Mas tá aí pela rua aprontando desgraça com as pessoas. Tô aqui cortando a cerca. Mas é tudo pelo entretenimento galerinha. Não façam isso em casa. Isso daqui. Dá uma cadeia. O Valtércio disse que não tinha erro no caminho pro apartamento dele. Enfim vou procurar. Eu tava na cara do meu colega um dia desse. Aí eu beijei ele. Do nada. Na boa galerinha. Adolescentes são uma praga mesmo. Que diabo esses meninos estão fazendo aqui. Devem estar praticando o famoso troca troca. Uum. Pois eu vou dar um jeito neles. Que vão acabar voltando pra casa com a cueca melada de bosta. Ei pivetes. Tua que porra. Apareça aqui vá. Soube que vocês curtem jogar byblade. Só vem poler e ui. Que merda. Sabia não. A mãe desses meninos deve estar em casa dormindo despreocupada achando que eles estão seguros em casa. E essas pragas estão aqui na rua. Provavelmente pularam a janela. Modo desmaiamento obturação. Ativar. Tá com pau no olho. Queima que caralho. Um idiota já foi. Agora falta o outro. Ei pivete. Apareça aí. Tenho umas cartas de pokémon que você vai adorar. Olha só galerinha. Ele deve tá todo cagado de medo ao ver que seu colega está desmaiado ali no chão. Cacacacacaca. Eita porra. Os moleque não obedece ninguém mesmo. Será que vou ter que chamar a Super Nani? Amigo. Provavelmente o que vai acontecer aqui hoje vai te causar alguns traumas irreversíveis. Mas vai ser muito bom pro seu aprendizado e crianção como cidadão. Um. Dois. Três. Modo obturação Master Blaster. Ativar. Vai que embora a carniça. Tomara que eu não me bata mais com esses pivetes. Rapaz acho que vou ter que ligar prova ao Tércio pra ver se ele me busca aqui em algum lugar. Provavelmente já tô perdido aqui. Daqui a pouco os pais dessas crianças tão tudo atrás de mim já. Porra é essa? Mais um mongoloide pra encher a porra do meu saco. Sai daqui mano. Puta que pariu. Se você ficar de boas eu te empresto alguns gibis da turma da Mônica que vou comprar daqui a pouco. É sério pô. Te compro uma figura de ação do Chaves. Do Chapolin. Uma figura de ação do Ednaldo Pereira. Como você pode ter recusado estes itens raros? Então o jeito vai ter que ser de gaitar na porrada. Agora dorme aí. Fique com os anjos e uma ótima noite de sono. Dorme bem que amanhã tem mais um combo de fracassos te esperando. Olha só ainda tava assistindo filme de terror mais 18. Provavelmente vai se mijar todo enquanto tem pesadelos. O jeito agora é ir subindo aqui as escadas. Sorte que no caminho do apartamento do Valtércio tem uma loja de revista. Onde eu irei comprar o gibi da turma da Mônica. Caralho moleque. Você me deu mó susto. Que porra é essa? Acho que não bati muito forte. Não foi? Desculpa mesmo. Essa foi sem querer. Apenas meu instinto. Opa acho que já tô perto da loja de revistas em. Quem diria? Bom dia. O senhor já tomou café? Bora tomar café na delegacia aqui com nós. Desgrama meu irmão. Os PM acabaram de comer o cara ali na porrada. Tenho que admitir que agora o meu cu piscou hein. Cê tá doido? Eita porra acabei de chegar e a desgraça já me viu. Acho que dessa vez tô fudido mesmo. Eu sou trabalhador senhor. Tô aqui só procurando meu irmão Valtércio. Pode me ajudar? É mesmo é? Modo desmaiamento com a segunda dose da transgênica. Ativar. O PM ali tá em choque caca 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 caca. Depois dessa ele vai preferir estar fazendo a segurança no bloco camaleão. Modo desmaiamento obturação. Ativar. É impressionante o grau de maldade que vocês têm. Galerinha olha só. Consegui chegar aqui na loja de revistas. Vou logo meter 4 gibi da turma da Mônica e 2 mangado Dragon Ball. É sim. Olá meu senhor. Pode me atender? Achou errado otário. Olha que filho da puta mano. Só fiz pedir pro cara me atender ali e tomei mó porrada no crânio. Pra quem acha que eu só me dou bem. Tá aí a merda. Meu amigo. Só ia perguntar a você se você vendia boneco de ação do Zé Ramalho. Poxa cara mó ignorante. Mas enfim né. Vamos resolver isso aqui na porrada. Ei meu rapaz. Onde encontro a sessão de gibis da turma da Mônica? E por acaso você sabe dizer onde mora o senhor Valtércio? Acho que é aqui perto. Ô louco mano. Por que você tá correndo de mim porra? Só quero uma informação. Se não me responder terei de usar minhas habilidades de desmaiamento em você. Modo porrada fatal desmaiadora. Ativar. Só me dá aqui meu. As pessoas ficam por aí falando que eu sou doido. Isso e aquilo e os caralho. Mas no fim todo mundo que eu conheço é mó ignorante comigo. Tomar no cu rapaz. Olha só galerinha. Algo me diz que estou pertinho do apartamento do Valtércio. Depois de tanta aleatoriedade finalmente eu acho que encontrei. Era só o que me faltava. Os caras tão dando tiro em mim. Que porra eu fiz caralho. Valtércio meu irmão. Socorro me ajuda aqui porra. Tem uns vizinhos seus aqui enchendo meu saco. Caralho Valtércio. Você disse que era mó de boas chegar aqui caralho. Seu bairro cheio de adolescente idiota. Uns PM metido a besta. E os atendente da loja de revista mole ou cão. Tomara que tenha um rango aí na sua geladeira. E no mínimo umas 34 latas de cerveja e taipava. Se não tiver eu vou jogar você daqui de cima do apartamento. E é isso galerinha. Acho que até a próxima. Fiquem com Deus. Amo vocês. Beijos.